Olá, gente! Tudo bem? Pois é, de novo aqui, a garota sorriso. Enfim, hoje nós vamos dar início ao quadro risos e sorrisos. Você viu? Pois é, gente. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de sorriso. Então, sabe o que eu descobri? Pois é, né? Você tá curioso. Vou te contar. Tá, vou te contar agora. Sabe, existem 19 tipos de sorriso. Meu Deus, gente! Quanto tipo de sorriso? Pois é, mas apenas 6 são de felicidade. Olha só, bem menos da metade, né? Que coisa! Então, primeiramente, eu vou citar para vocês os 19 tipos de sorriso. E depois eu vou tentar reproduzir para vocês, tá? Sou uma pessoa super normal e super controlada. 1. Sorriso de felicidade 2. Sorriso de prazer 3. Sorriso tranquilizador 4. Sorriso de conformidade 5. Sorriso de alegria maliciosa 6. Sorriso qualificado 7. Sorriso flat 8. Esse ficou, sei lá, bem. Tipo, sei lá, combinou. 8. Sorriso de vergonha 9. Sorriso de desconforto 10. Sorriso de horror 11. Sorriso de desprezo Eu ia falar despecho Desprezo Desprezo 12. Sorriso de raiva 13. Sorriso de surpresa 14. Sorriso de mentira 15. Sorriso de derrota 16. Sorriso de medo 17. Sorriso com olhar 18. Sorriso falso E 19. Sorriso triste Bom, agora eu vou tentar fazer alguns para vocês. Vamos lá, então? Tá 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 Que delícia Tá 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 Muito bom Sim, tomeceiro Sorriso de felicidade Sorriso de alegria Sorriso de alegria Maliciosa Tá Sorriso de horror Sorriso de surpresa Sorriso falso Sorriso triste Bom, gente Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês gostem Pois fizemos com muito carinho Especialmente para vocês Por favor Por favor Não deixem de se inscrever No nosso canal Só apertar no botãozinho vermelho Aqui embaixo Escrever-se E aperta no sininho embaixo Para você receber As notificações Quando surgir novo vídeo Tá bom? Para você saber Ah, estou esquecendo Por favor E deixa o joinha Que nos ajuda muito Muito mesmo E nos sigam Nas redes sociais Tá Instagram Ó, falei bonito Falei hoje Falei, falei Enfim No Instagram Garota Sorriso YouTube A nossa A nossa A nossa A nossa fanpage Garota Sorriso Pois é Olha lá E aqui no YouTube Continuem com a gente Que vem muito, muito Muito mais Por aí Tá bom? Obrigada pela atenção De vocês Beijos Até mais E até o próximo vídeo Foi legal Você gostou do vídeo Pois é, né?